Sabe Deus que eu quis Contigo ser feliz, viver ao sol No teu olhar mais terno Morto o teu desejo, vive o meu desejo Primavera em flor ao sol de inverno Sonhos que sonhei onde estão Horas que vivi quem as tem De que serve ter coração e não ter o amor de ninguém Beijos que te dei onde estão A quem foste dar o que é meu Vale mais não ter coração do que ter e não ter como eu Em troca de nada dei tudo na vida Bandeira vencida rasgada no chão Sua data esquecida A coisa perdida que vai a leilão Sonhos que sonhei onde estão Horas que vivi quem as tem De que serve ter coração e não ter o amor de ninguém Vivo de saudade Amor A vida perdeu O fogo Como o sol de inverno Não tenho calor Como o sol de inverno Não tenho calor Como o sol de inverno Não tenho calor